O cinema a falar É o grande culpado Da transformação Dessa gente que sente Que um barracão Prende mais que um xadrez Lá no Google Se eu fizer uma falseta A risoleta Desiste logo No francês e no inglês A gíria que o nosso novo criou Bem cedo a cidade aceitou E usou Mais tarde o malandro deixou De sambar Dando pinote E só querendo dançar Foxtrot Essa gente hoje em dia Que tem a mania da exibição Não se lembra que o samba não tem tradução O idioma francês Tudo aquilo Que um malandro pronuncia Com voz macia É brasileiro Já passou de português Amor lá no morro é amor Pra chuchu As limas do samba não são I love you E esse negócio de alô Alô boy Alô Johnny Só pode ser conversa De telefone Amor lá no morro é amor Amém. Amor, lá no morro é amor pra chuchu. As rimas do samba não são, I love you. E esse negócio de alô, Alô boy, Alô Johnny, Só pode ser conversa de telefone. Baby, baby, é conversa de telefone. Alô boy, alô Johnny, é telefone. Telefone, telefone. Pesta de telefone. Pesta de telefone. Pesta de telefone. Pesta de telefone.